Cara, mano. Meu Deus! Hã? Meu que? Mas, sim. Algumas delícias. Isso, que tá. Tu terminou já, Dog? Terminei, terminei. Posso falar um negócio, Dog? Deixa eu só... Pode, pode sim. Em off? Pode, pode, pode. Dog, cara, eu juro pra ti, mano. Qualquer um que vê tua tela... Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. Seguinte, guys. A ideia do vídeo de hoje é a seguinte. Chamar o coach pra me avaliar, igual ele avalia outras pessoas e ajuda outras pessoas a evoluir no jogo. Porém, eu vou estar usando o UAU. Eu quero ver se ele... Acabou a memória da câmera, calma aí. A ideia é ver a reação dele, caso ele desconfie ou descubra que eu estarei usando o UAU. Normalmente, ele faz essas avaliações com a pessoa compartilhando tela no Discord. Só que se eu fizer isso, ele irá conseguir ver que eu estarei utilizando o UAU. Então, qual é a minha ideia? Pedir pra ele entrar no meu servidor e expectar. Essa é a única maneira dele não ver, né, tipo, na cara que eu tô chutado. E deixar claro também que eu não estou utilizando o hack. É um comando. É um comando personalizado do meu servidor, meu servidor privado. E a ideia aqui é só trolar o coach. É, tipo, deixar ele meio bugado, tá ligado? Nossa, o cachorro tá matando muito, tá jogando muito. Obviamente que eu não vou ficar muito blatante, pelo menos não de começo. Então, eu vou morrer ali de propósito uma hora ou outra. Mas vai chegar uma hora que eu vou chutar o balde e vamos ver no que dá. Peguei essa ideia do Paulinho. O Paulinho fez a mesma coisa, só que usando o iBot. Caso você tenha interesse, corre lá no canal do cara. O vídeo dele tá muito da hora também. E fiquem tranquilos. A série com o coach vai continuar, só que a série correta, né. Tipo, dele realmente me ajudando a evoluir no jogo. Aqui foi só uma trollada nele. Pra ver qual que é do coach gaúcho quando um aluno usa hack. É bravo. É nóis, galera. Vamos ver aí qual que é dele. Tô pagando pra ele, pra ele me ajudar a evoluir no CS. Mas acho que por essa ele não me espera. Vamos lá ver a reação do cara. Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net. E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa. Só que nesse mês, eu não irei sortear uma. Nem duas skins. Eu irei sortear três skins. No caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK. Um kit case harded. Para participar do sorteio desse kit que vale mais de dois mil reais. Basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net. Cupom que te dará 35% de bônus. E, mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto. Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit case harded. Ou seja, de três skins extremamente lindas. E para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está aí na descrição. Não perca tempo. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas em Airskins. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, TRzinho pai, eu gosto de comprar P50 e duas Bangs, ok? Ó, eu prefiro que tu faça um colete 1 e rusha um bomb com a galera, entendeu? Tá, beleza. Ah, L era L, 3 L eu acho. Mano. 3x3 assenta pra não tá solo. Me ferrei. Meu Deus, tomei na facinha. Tá, agora eu me ferrei. Tô laranja. Tinha o CT. Nice que gol. Tinha CT, tive no radar. Ó, plantei que você liga, pai. Tem, tem. Eu comeu, comeu, comeu. Esquerda, esquerda. Boa. Eu desculpe, desculpe. Da pra ver o cara, da pra ver o cara. Caramba. Mano, tem um aqui. E aí Costa meio que eu posso também Tem um tem dois janela aqui ó Esquerda 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 Também também tá na bomba Ferrei Aí eles acabam não comprando saca Como é que é... Como é que é que é que é que é? Que me sinto Nossa Vai gente agressiva mano Uh Tem informação aí gás Fica perto da C4 lá dog É apesar de ter três amigos teu no bomb Mas você não sabe onde é que o cara tá E agressiva de AWP é ruim tá Boa, boa boa Vamos ao mouse, nossa Tem bang em CT, tem bang em CT O mouse ta falhando Tem um aqui Muita de vida Tome Boa Queimo aqui Nossa mano Não criei nisso Deixa eu ligar aqui Errou Boa Tá porta Tá porta Rapaziada o áudio ta uma merda agora porque eu montei o microfone E pra falar com vocês aqui Eu vou ligar mano Não ligar no full, mas eu vou Mano da vida agora Foda-se, tá ligado? Eu vou ficar muito blatante pra ver se eles percebem Tá ligado? Por exemplo, esse round eu não quis matar o cara Então talvez tirar uma suposta desconfiança que ele já possa estar tendo Próximo round, vamos que vai Mano O resto Os caras estão entregando lá Vou bangar CT Bande em CT Vai com a bomba não pai 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 Peguei Olha meu mouse Mano Mano CT CT Vem aqui mano Eu pulei Peguei Tem bang mercado? Hummm Eu acho que não Binei Pauline Tem um tapete Tapete? Tem um tapete Olha o Pauline Ah mano O Tog Tem algumas coisas que tu faz que não é legal durante a gameplay Presta atenção em Olhar alguns pixels Por exemplo assim, ali na B tu entrou na B Muito preocupado com o bomba e não ficou tão preocupado assim com o Force Tem que dar um clear lá porque se tivesse alguém forte agora ia te rasgar, tá? Cacou bom? Tem um, duas, bang Tem um, duas, bang Tem um, duas, bang Putz, que bang é esse pai Nossa, tô bagado Nossa, tô bagado Tem um, dois, três Forte, dois, três Tem um, dois, três Tem um, dois, três Tem um, dois, três Tá lá, mano O Bennett sempre sobra, velho Nos rounds Boa Boa, boa, Bennett Mas é importante quando tu percebe que não foi uma boa jogada Para, mano Meu Deus Caralho, não escoltas Hã? Agora eu vou ficar elétrico Onde? Peguei Ai, caralho Ele trava ou não? Tem costa Mano, tão tudo aqui, velho Subiu, 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 subiu Pulou, pulou Ô, me dá um pé aqui, me dá um pé aqui, ô azul Eu dou, eu dou um, mano O azul já vai dar Você conhece, MW? Ó, na sincera, eu conheço a jogada, mas não conheci o pixel Caralho Ai, caralho Boa Vai ter jogada, dog Muito bom, mano, de verdade Eu conheci a jogada Conheci a jogada, mas não conheci o pixel Eu mirei já sempre um mapa que eu preciso vetar do que aprender a jogar ele, entendeu? Tem um aqui, mano, que os caras às vezes usam também, que tipo, é aquilo O que eu faço, MW? O que você aconselha? Ah, bomba do cara, né? Exatamente, tem que pegar a bomba Provavelmente o cara tá aí também Mano, vou fazer uma smoke aqui que eu aprendi, ó Vamos torcer pra dar certo Vamos torcer pra dar certo Nice Tô um pouquinho errado, certo? Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Beleza, ó, dog É Tá 2x1, certo? Sim, sim Tu tinha 30 segundos pra fazer o round Tu tinha que avançar de qualquer jeito Tu até pegou uma kill Depois ficou um pouco parado Tentou mais jogar diferenciada Entendi Mas não deu certo Quando tu tiver assim, pra isolar rápido um Matar ele E fazer o restante do round, tá? Eu vou dominar o CT com a minha mão, mano Boa Vira, 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 vira Vira aí, coxa, vira, coxa Meu Deus Agora eu bifei Ai, não Ai Nem como Cinco caras na minha tela Tua play foi muito nice Foi boa mesmo? Foi muito nice, aham O Kaique tá perdido, hein Manda ele pra A Que isso? Kaique A, Kaique A, Kaique A, Kaique A Pode ir, Kaique Defesa, valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Ó, eu vou jogar na A Eu rio, eu ferrei Nossa Pula bomba Pula bomba Pula bomba Pula bomba Peguei, 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 peguei Neo, cara, nua Cortá no tapete, ultima rescanso Achim O.F.O.F.O.F.O.F.O Não tem um hit Não tem um hit Neu beta Neu beta Vou puxar a ca**, f***-se Tira a cara Cuida a liga pra mim, tem alguém olhando liga Cara essa jogada tua foi interessante, tu conseguiu ainda levar um cara, eles tavam no round forçado né, pistolete, igual pro teu time, mas tipo a tua ideia de ficar cravado foi nice, tu passou uma call muito boa que não tinha ninguém cuidando de liga Mas foi tarde Tu ta olhando o mapa, isso é importante pra gameplay, olhar o minimapa e ver que não tem gente ajudando em outras posições, então ta bem bom dog Joga em safe ai, to avançando meio, eu vou conseguir saber onde é O cara sabe que eu to aqui mano A ideia de tu avançar meio, foi tranquila ta dog, bem boa, avançou safe ali e tudo mais, o ideal ali é avançar com um ou dois, de preferencia dois ta, aí tu consegue ter um cover ou pelo menos rolar uma trade de kill, não tinha ninguém meio, tu dominou fácil o espaço Sim sim Não, não é possível que ele não me viu Tem toda fake, fake vision Opa Ah ta, esse ban é legit sim X1 dog Avança, 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 avança Avança onde? Meio? Pra B, pra B, pra B vai, corre, corre, corre Tenta ganhar, tenta ganhar Ah, a bomba ta plantada Isso, a bomba ta plantada Isso, a bomba ta plantada Clica, clica e mira ele Corre, corre, corre Eu não vi que a bomba ta plantada, porque ele ta concentrado que eu esqueci da bomba mano Tem nada Por enquanto não tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem nada Tem já não é não tem Tem bang e meio? Eu... eu não Eu não Eu não Tem mais um Último meio Boa time, po Vamos lá bagulho mano Vamos aqui mano Tá vendo? Vou avançar Tem bang? Um Bung? Um Bung? Passou, passou, pode subir a janela, viu? Eu vi a cabecinha do cara Boa Bennett Peguei Onde está esse? Caralho Pulou, pulou, né Boa Se sua filha começar a jogar CS Se alguém falar com ela Fala pra ela não tá Quando tu tiver Morto, dog, e tu quiser ajudar teu time Tu pode passar a call por ele, sabe? Daqui a pouco tu pegou uma informação que outra pessoa Não viu, não tem problema Falar, ó, tem uma esquina, entendeu? Isso ai ajuda na hora da game play, beleza? Beleza, L, L, L 2 L O que? O que? 97 Nossa O que? O que? O que? O que? O que? Mano, está tudo aqui Está tudo aqui, mano O que? O que? O que? O que? É o que? O que? O que? Tem rato Tem rato, hein? Tem rato Tem rato Tem rato, cachorro Quase Nice Valeu rapaziada Valeu o Kaique Valeu todo mundo E aí, MW, qual foi a sua conclusão, mano? Ó, como eu te falei durante a gameplay, né? Eu percebi que... Enfim, tu jogou soltinho até demais, tá, Dog? Tipo, bem tranquilo, jogou agressivando e tudo mais. Então, ficou um pouco prejudicado porque ele não conhece a patente da galera do outro lado. Exatamente, não dá pra fazer uma avaliação muito... Sim, sim. Muito avançada, assim. Mas, enfim, tu tava bem confiante, jogou tranquilo, jogou avançando bastante. Jogou se divertindo. Isso é importante na hora de jogar certo, jogar feliz, contente, é isso. Mas, o que eu vou te dizer, Dog? Eu acho que, às vezes, faltou tu pegar um pouquinho de pixel, sabe? Gravar um pouquinho alguns pixels que passou... Jogar mais safe também, assim, você diz, né? Isso, talvez, jogar um pouco mais safe e tudo mais. Vou te dizer, eu acho que tu tá, assim... Nessa partida, tu jogou como um xerife, batendo em uns caras mais ou menos ouro. Ouro 4, talvez tinha algum AK ali. Então, tu jogou bem tranquilinho, sabe? Jogou bem suavão, né? Jogou bem suave, jogou um pouco acima do que tu precisava, sabe? Se tu jogasse um pior, tu ia ganhar essa partida mesmo assim, creio eu. Tava fácil, né? Tava fácil, exatamente. No geral, tava fácil a partida, não deu pra fazer uma avaliação muito boa. Mas, convenhamos, eu nunca vi um xerife matar 60 no ouro, quase. É, então... Convenhamos. Verdade, verdade, é. Mas foi muito bom, jogou muito bem, entendeu? Jogou tranquilo, jogou soltinho, não sei se era porque eu tava te telando aqui ou não, mas pra mim, tu cravou uns pixels muito bons, as balas tavam bem encaixando certo, então... Até parece que tu aqueceu antes de jogar essa, viu? Tipo, quando eu fiz aquele round no meio de alpe de terra, que eu dei um flick na liga, não sei se você viu, no scope, tá ligado? Uhum. Eu acho que... Tipo assim, eu ganhei confiança, só que ao mesmo tempo eu perdi o foco. Então, tipo, sabe, eu fiquei muito elétrico. Talvez eu tenha saído um pouco do meu modo de jogo e saí fufodo, assim, na kill, entendeu? É, foi bom, foi bom. A play foi muito boa, deitou 56, jogou muito fácil, dog, muito fácil. Então, por isso que eu fico com essa... Fico meio intrigado. Qual será que era a patente da galera do outro lado? A gente precisa gravar esse vídeo jogando um MM da Valve ou uma GC, pra gente tentar fazer uma avaliação um pouco mais avançada. Mas, assim, o que você acha que eu fiz de bom, que eu tenho de habilidade dentro do jogo, tá ligado? Que eu tenho que focar mais pra que eu possa desenvolver e ficar muito bom, e o que eu devo treinar mais? Uma coisa que eu percebi, dog, então, jogou bem agressivo, né? Isso é bom, em certo modo, é bom jogar agressivo. Mas tem que saber a hora de parar. Isso, e a hora que precisou da agressividade, tu pecou um pouquinho naquele clutch, por exemplo. Entendi. Então, tu observa bastante o radar, por exemplo, isso aí é interessante, tu consegue ver, ó, galera, não tem ninguém olhando o meio, mas tu olhou só pelo radar. Então, isso é bom, tem uma visão ampla pelo jogo, do que tá acontecendo. No entanto, eu acho que tu peca numa coisa, dog, que tu poderia melhorar muito, que é a tua mira, ela fica muito tremida. Tu mexe muito ela pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita, e não crava tanto pixel, entendeu? Entendi. Se tu cravar um pouquinho mais a mira, talvez tu vai conseguir pegar umas kills mais fáceis. Aí eu vou de 57 pra umas 70, né? Exatamente. Ô, Paulo. Vai de 56 kills pra 70. Qual era a patente dos caras do seu time, você sabe? Mano, não. Pior que não, mas... Pô, eu tava dando mal, hein? Mas tinha dois lá que jogavam muito, aquele Burn e o Carino, alguma coisa assim. Eu concordo com tudo que o coach disse, eu só discordo dele falar que eu joguei, tipo, como um xerife contra ouro. Não, eu jogava bem lá. Eles jogavam tão bem assim, Paulinho. E eles davam a vida mesmo, tá? É, eu percebi isso, eles estavam dando a vida, mas é que o dog jogou tão solto, mas tão solto que pra mim tava parecendo que ele tava batendo nos caras, sei lá, um nível um pouco mais abaixo, entendeu, Paulinho? Aham. É isso, pra mim foi isso. Mas o cara exala o Nesquil, hein? Sei lá. Jogou muito, né? Não, jogou um absurdo. Acho que foi meu recorde de kills. Acho que você deveria começar a jogar sério nos seus vídeos. Eu vou começar a jogar sério aqui, mas eu vou... Depois vamos gravar o MM pra você me avaliar melhor então, MW, tipo, contra uns caras, entendeu? Pode ser, eu topo. Fechou? Grava aí com o Paulinho agora, faz a avaliação dele. Tá. Tu terminou já, Dog? Terminei, terminei. Posso falar um negócio, Dog? Pode, pode sim. Em off? Pode, pode, pode. Dog, cara, eu juro pra ti, mano, qualquer um que vê tua tela, percebe que tu tá usando wall. Mas eu gravei, como que eu tô usando wall? Você quer ver o vídeo? Não, sério isso? Eu não tava de wall não, pai, juro mesmo. Não tava. Não tava, não tava. Meu Deus, Dog, eu te reportaria facilmente. Esse vídeo vai sair no canal, esse vídeo vai sair no canal, sem troca. Nossa, eu juro pra ti, Dog, tipo assim, tu crava muito pizza nos caras, e tipo, tua mira fica tremendo, saca? E eu não sei, que nem eu te falei na avaliação, se tu cravasse mais a mira e não tremesse tanto o mouse, tu ia pegar muito mais kill, saca, Dog? Nossa. O estuminoso, Dog, pra mim, tu jogou muito solto, cara, muito solto mesmo, de verdade. Não, eu admiro que, tipo, teve uma hora assim que eu falei, ah, foda-se, eu vou tentar fazer uma gameplay bonita. Aí eu comecei a cagar até um pouco pro... Ó, teve uma hora que eu tava tão focado em fazer kill que eu não vi que a bomba tava plantada B, mano. Sim, foi aquela hora que eu falei pra tu agressivar, que tu tava com a X1. Aham, mas eu não tava de UOL não, tá ligado? Aham, bota fé. Eu vou postar esse vídeo. Então aí, rapaziada, ó, o MW, pra quem não sabe, faz live naquele site roxinho, eu vou deixar no comentário fixado, mas é só colocar... É isso, Grisada, pode colar lá todo dia, de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, três pontinhos, barra MWHS, deixar o follow, dizer que colou no canal do Dog, será bem-vindo lá, vai fazer parte da família também. Então é isso aí, rapaziada, vamos lá apoiar o MW, eu vou fixar um comentário dele aí nos comentários, pra você poder, né, chegar até a live dele. E, mano, ele também presta serviços como coach, então se você quer que o MW te ajude a melhorar de nível do CSGO, mano, chama ele lá na stream dele. Ó, pra quem não sabe, o MW é global, o level 20GC, ele já foi, acho que, você foi em top 10 da Ranked Pro, né, MW? Ah, quase todo mês eu pego top 50 na Ranked Pro. Eu não consigo pegar top 10 ou top 20, porque eu não jogo só Ranked Pro, eu jogo também com a galera que cola lá na live, entendeu? Então, é isso, guys, ele, mano, todo mês, ele pega top 50, sendo que são milhares de pessoas que jogam, ele já foi top 10, confie no MWHS, é nóis. Valeu, rapaziada, aqui no canal, cachorro 1337, todos os dias nos vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, ó, se inscrever, atirar o sininho e é nóis. Guys, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, no canal, cachorro 1337. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho